Não me diga o que eu quero escutar Dessa vez Por muito tempo eu brinquei de ignorar O que você fez, o que você fez Me roubou de mim Ou me deixou assim Inglorando por pedaços desse nosso amor Que é tão errado Não precisa mais provar Me machuca ver você tentar Suas desculpas eu já decorei Não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer Que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Vou juntar nossos refrões e vou embora Não me diga o que eu quero escutar Dessa vez Por muito tempo eu brinquei de ignorar O que você fez, o que você fez Me roubou de mim Ou me deixou assim Inglorando por pedaços desse nosso amor Que é tão errado Não precisa mais provar Me machuca ver você tentar Suas desculpas eu já decorei Não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais ver você Não precisa mais ver você Tchau, tchau.